Engajada na campanha Outubro Rosa na Assembleia Legislativa, a deputada Eliane Novaes do PSB. Deputada, é preciso conscientizar as mulheres que realmente o autismo é importante para detectar o câncer de mama, que ainda é uma das maiores doenças do mundo que causa muitas mortes. É isso, deputada? Com certeza. Hoje aqui na Assembleia Legislativa, o nosso segundo expediente está dedicado a essa campanha, a esse movimento Outubro Rosa, que é coordenado aqui no estado do Ceará pela Valéria Mendonça. E hoje nós estamos aqui trazendo o doutor Luiz Porto, que vem abrir o segundo expediente da Assembleia Legislativa, explicar para todas as mulheres cearense o significado da prevenção de câncer. E esse movimento que dura o mês de outubro é apenas simbólico. Nós temos que... A campanha é o ano todo, é a vida inteira, as mulheres precisam ter essa precoceção, porque se identificar do câncer de mama, logicamente, precocemente, ela tem direito à cura sim. E isso é o que é o mais importante para nossas mulheres. Portanto, nós estamos aqui contribuindo também para o estado do Ceará, para fazer esse alerta às nossas mulheres cearenses, para se prevenir, fazer a mamografia, ir ao médico e fazer esse acompanhamento sempre, em busca de ter sua saúde sempre em dia. Portanto, hoje é um dia muito importante para nós e juntamente com todas as deputadas, juntamente com a Frente Parlamentar dos Direitos da Mulher, hoje vamos receber o doutor Luiz Porto aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.